Pelo tamanho do crescimento que tem tido a nossa cidade. Nossa cidade, onde ela fez hoje, era largada de quase 250 mil, 253 mil habitantes. Então, nós vamos ter essa cidade. Que se fez essa secretaria? Por quê? Porque a gente sabe melhor que ninguém, quando se tem secretário, se trabalha melhor. Sem falar que esse trabalho terceirizado, nós estamos sempre mandando o nosso bem, a nossa riqueza para outras cidades. Porque nós podemos ter o nosso trabalho aqui em Peratriz. Então, eu acho que a nossa cidade, pela desigualdade, pelo tamanho, é uma desigualdade bem menor do que a nossa. Que já tem uma secretaria de liberdade de atendimento. E nós estamos ainda aqui pedindo para os outros, porque o prefeito, quando entra, a situação está amarrada, não chega com o problema amarrado, dependendo do que houve. Então, nós aqui, eu quero pedir ao prefeito que analise com carinho e que todos os agregadores, uma assim, conosco, para que Felipe, que seja o secretário de limpeza urbana, entre atendimento. Então, eu acredito que, não só a Inutela, mas todos os nossos colegas de bancada, os nossos vereadores, vão ser desistidos a essa causa. Porque é uma causa nova e tem que beneficiar até mesmo os próprios trabalhadores. Porque o artesíbulo terceirizado, eles não vão ter a mesma segurança de trabalho igual sendo, numa empresa criada pelo município, onde eles vão ter um concurso, onde eles vão ter uma qualificação maior e uma sustentabilidade. Então, eu quero pedir aos colegas, porque o prefeito, com carinho, que olha para essa secretaria, para a criação dessa secretaria. E que meus colegas, olha com carinho, nos ajudem a essa empreitada, porque sabemos que não é fácil. Mas eu acredito que o nosso prefeito vai ser o princípio da causa e vai nos ajudar criando essa secretaria que me ouviu o que há. A palavra a vereadora Merezinha Soares.